O Ministério do Esporte, a partir de programas de incentivo ao lazer e a prática esportiva, dá suporte a diversos projetos sociais em todo o Brasil. Dentre eles, o de maior alcance é o programa Esporte e Lazer da cidade, que atende atualmente um milhão de pessoas. Para ter maior controle do investimento e garantir a qualidade dos projetos, o Ministério faz visitas periódicas, em que são avaliados o funcionamento e a qualidade das atividades oferecidas nos núcleos do PELC. Esse processo de avaliação e monitoramento é justamente para entender que aqui está sendo investido um certo percentual e que esse percentual é para o bem-estar dessa comunidade. E como ele vem sendo desenvolvido e como essa verba vem sendo aplicada, está sendo aplicada e como estão sendo as atividades. Essa avaliação é para ver se está andando realmente as atividades, se elas estão acontecendo. Com essa avaliação, a gente vai saber quais aquelas instituições que realmente estão trabalhando ou não. E também sinalizar para essa instituição como que pode acontecer a continuidade após esses 12 meses. Porque a gente sabe que o governo federal não vai estar fomentando esse convênio por muitos anos. Então como que essa comunidade já entendeu a tecnologia, esse conhecimento que vem sendo construído, como que ela vai se organizar, porque um dos princípios, uma das diretrizes é justamente a gestão democrática. Como que a comunidade vai gerir isso após o término do convênio?